Música Namastê, bom dia pessoal, eu sou Thiago Namastê, educador e terapeuta Ayurveda a gente tem um canal no Youtube chamado youtube.com.br Thiago Namastê pra você que já me assiste do Youtube, Namastê pra você que está me conhecendo aqui a primeira vez, muito prazer e no Ayurveda a gente sempre, pelo menos dentro da tradição que eu fui iniciado a gente sempre começa fazendo um mantra então se você quiser fazer o On junto, fica à vontade eu vou fazer um mantra pra Ganesha e se você quiser só ficar de olho fechado e tal fica à vontade, vai levar aí uns 2, 3 minutinhos então vamos sentar com a colônia ereta colocar as mãos na frente do tórax, em posição de prece e se você quiser tirar o óculos também durante o mantra não precisa então se você quiser fazer o On junto, é só embarcar Aum Vakratunda Mahakaya, Suryakoti Samarprava, Nirvignyam Kuru Medeva, Sarvakarešu Sarvada, Siddhi Bodhi Shakti Sahitam, Shrima Mahagana Dipataye. Namo 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 Nirvignyam Kuru Om Shanti 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 Pariyam Que as nossas mentes possam estar presentes aqui hoje, durante essa palestra. E aproveitando esse conhecimento ancestral e divino do Ayurveda. Que assim seja, Namaste. Bom, então, hoje eu vou falar um pouco sobre o Ayurveda. Se você não sabe o que é o Ayurveda, não se preocupe, já já a gente chega lá. E eu vou começar também contando um pouco da minha história, sobre como eu conheci o Ayurveda. Bom, vamos lá. Meu nome é Thiago Namastê, como eu disse antes. Pelo menos meu nome é fantasia. Antes de ser Thiago Namastê, civilmente eu sou Thiago Bahia. Até trocar de nome. Mas o ponto é que, hoje em dia eu tenho 32 anos, isso está sendo gravado em 2018. E, desde que eu nasci, eu particularmente busquei uma alimentação saudável. A minha família não era, assim, uma família super saudável, mas também não era uma família super junkie. E já com, sei lá, uns 5, 6, 7 anos, eu era uma pessoa que gostava muito de salada. Sempre gostei de comer saudável. Isso foi uma coisa que sempre foi uma característica, desde criança, nos almoços de família, etc. E aí, estudando, lendo material sobre alimentação, nutrição, eu já cheguei a pensar em fazer faculdade de nutrição em algum momento, mas achei radical demais, porque eu preferi ficar estudando por conta própria. Eu comecei a pesquisar, assim, medicinas que a gente, hoje em dia, chama de complementares, que seja, através da medicina chinesa, porque eu praticava Aikido, que é uma arte marcial japonesa. E aí, fui acabando na acupuntura, etc. Fui estudar medicina dos meridianos. E achava aquilo fantástico para cuidar de alguns problemas, mas não necessariamente. Eu tinha uma compreensão muito, assim, detalhada do que a medicina dos meridianos propunha em relação à alimentação. Pesquisei algum livro ou outro, etc. Até que, por volta de 2009, eu estava num período, vamos dizer assim, sabático. E estava fazendo cursos. Fui fazer curso de Gaia Education, de meio ambiente. Fui fazer curso da Arte de Viver. E fui fazer vários cursos. Estava num momento, assim, me preparando para entrar num novo momento da minha vida. E aí, uma das coisas que eu encontrei foi um curso de Ayurveda, da parte de alimentação, dentro da Arte de Viver. Antes disso, eu já tinha lido Vida Simples sobre Ayurveda, mas achava aquilo muito esquisito, etc. E eu sempre acreditei que eu me alimentava saudável. Nessa época, eu já era vegetariano. Nessa época, eu já era vegetariano. Eu comecei a ter uma alimentação ovo-lacto-vegetariana por volta de 2004, 2005, quando eu estava entrando na faculdade. Nesse período de 2009, 2010, eu estava me preparando para entrar no mestrado. E com a Ayurveda, eu descobri algumas coisas importantes. Um, você não é o que você come. Você é o que você digere, você é o que você metaboliza. Isso eu costumo brincar dizendo que foi uma má tradução para o grego. Porque no Ayurveda, se você come saudável, mas você não metaboliza bem aquilo, aquilo não vira uma comida saudável para você. Ok? No geral, a gente precisa ter uma alimentação que a gente faça uma boa ingestão, uma boa digestão, uma boa assimilação e uma boa excreção. Esse é o conceito do Ayurveda de alimentação saudável. Muitas vezes, na nossa cultura, isso acaba sendo você é o que você come. Ou seja, se você comeu saudável, teoricamente, isso deveria significar que você está saudável. Mas tem várias vezes isso, inclusive comigo, que eu, entre aspas, comia saudável dentro do que eu imaginava ser saudável, do que a nossa medicina, nutrição, advogava. E não ficava saudável. Então, esse é um primeiro aspecto importante. Do Ayurveda, você é o que você metaboliza. E não exatamente só o que você come, isso é uma parte do processo. O processo inteiro, novamente, é você ingerir, e atenção para esse aspecto. Você está com fome é fundamental, a gente vai voltar a isso já já. Você ingerir, você digerir. E para isso, você está com um bom apetite durante o que você está comendo, é importante. Você assimilar adequadamente, que é, digamos assim, a grande especialidade do Ayurveda, e a nossa nutrição, ela dá um monte de suplemento, etc. e tal, mas muitas vezes a gente acaba fazendo xixi e cocô disso, sem que o nosso corpo exatamente metabolize. E você evacuar o que você comeu no tempo adequado, para que aquilo não vire intoxicação metabólica. Que é um outro conceito muito importante do Ayurveda, que se você não metaboliza adequadamente o que você ingeriu, aquilo vai te intoxicar a partir de uma falha metabólica e não necessariamente porque você comeu uma salmonela ou qualquer coisa assim. Bom, então, esses quatro princípios. Ingestão, digestão, assimilação e excreção. A gente põe dentro de um super conceito do Ayurveda chamado Agni. Mas, beleza. Então, a primeira coisa é, no Ayurveda você é o que você metaboliza. Isso depende muito da qualidade do teu Agni. A segunda coisa, que é importante no Ayurveda, é que nem tudo que é saudável te faz bem. Então, aí entra um pouco desse conceito de Vata Pitikafa, que é muito famoso do Ayurveda. Se você nunca escutou essas palavras, não importa por enquanto. Mas o importante é entender que nem tudo que é saudável, por exemplo, alface, vai te fazer bem. Nem tudo que é saudável, por exemplo, melancia, vai te fazer bem. Eu, por exemplo, adoro banana e comia muito banana. Mas como o meu sangue tem uma tendência a ficar ácido, a nossa medicina tem um pouco isso naquela questão da dieta dos tipos sanguíneos. Essa noção de que nem todo alimento que é saudável para uma pessoa, necessariamente vai ser saudável para outra pessoa. Mas essa é uma noção um pouco, digamos assim, marginal dentro do nosso conceito de medicina, que tende a tratar todos os metabolismo dentro de uma curva normal, onde a gente pode supor, e é só uma suposição que não é válida, que todos os metabolismo funcionam de uma maneira suficientemente semelhante. Coisa que no Ayurveda não tem o menor sentido. Então, segundo aspecto importante, nem tudo que é saudável te faz bem. Terceiro aspecto importante é nem tudo que é saudável e que te faz bem. Junto de outra coisa que é saudável e te faz bem. Juntos vão te fazer bem. Isso é um aspecto, digamos assim, bastante conhecido do Ayurveda, que é a noção de incompatibilidade digestiva. Por exemplo, voltando à melancia, conceito de salada de fruta. Se você já me acompanha no meu canal, você já deve ter visto os vídeos meus falando disso. Mas se você tem interesse em saber mais dessa parte de alimentação Ayurveda, você pode ir no meu canal, youtube.com.br e acessar a parte de alimentação. Lá tem mais ou menos umas 15 ou mais playlists só dessa parte de alimentação. Cada um deles tem algo em torno de uns 20 vídeos. Então tem bastante material gratuito para você poder conhecer ali. E se eventualmente você tiver interesse de fazer algum tipo de orientação alimentar Ayurveda também, eu atendo por internet. Hoje em dia já não é nem mais por Skype. É pelo Zoom. Mas isso é um detalhe. Então o terceiro aspecto é nem tudo que é saudável para você. Junto de outra coisa que é saudável para você, te faz bem. Então, por exemplo, no Ayurveda, esse metabolismo que é mais ácido, mais hipercaloroso, que eu fui ter que molhar a cabeça antes de vir gravar, etc. Tudo bem que já parou de pingar na testa. É o metabolismo que a gente no Ayurveda tende a chamar de pita. É o metabolismo que tende a ser um pouco mais instável, um pouco mais oscilante, a gente tende a chamar de vata. E o metabolismo que tende a ser um pouco mais devagar, arrastado, um pouco mais lento, a gente tende a chamar de kafa. Mas não importa se você tem essa constituição ou não. O que importa no Ayurveda é que o teu metabolismo, independente da tua constituição, que é um conceito importante no Ayurveda, pode estar mais instável, ou mais quente, ou mais arrastado. Então, mesmo que você coma uma coisa que é saudável para você, por exemplo, melancia é uma coisa teoricamente saudável para esse tipo de metabolismo muito quente. Junto, de outra coisa que é relativamente saudável para esse tipo de metabolismo quente, por exemplo, pão integral. Você come essas duas coisas juntos, provavelmente isso vai fazer com que o teu corpo não tenha uma capacidade de digerir as duas coisas juntos. Em português, bem claro. Tem muitas coisas no Ayurveda que assobiar e chupacana ao mesmo tempo. Nosso metabolismo não dá conta. Ok? E a gente tem um entendimento geral de que um prato muito variado, cheio de coisas, bem colorido, é um prato saudável. No Ayurveda, isso no geral não é muito verdade. No Ayurveda, é um prato relativamente simples. Melhora a tua digestibilidade dele. O que a gente faz é que ao longo das estações, a gente varia muito o cardápio. A gente não fica comendo um prato variado durante o ano inteiro. A gente varia os cardápios ao longo das estações. Então, isso é uma outra questão importante. No Ayurveda, ponto 3. Nem tudo que é saudável para você. Junto de outra coisa que é saudável para você. Misturado junto. Isso vai dar uma boa digestão.